Natanzinho Eu tava na rua, na água De foco e de radinho Não me avistou do nada Chegou com os babinhos Acho que eu caio na lábia Pediu pra sentar E saiu na drogada Não sei se é teu jeito Ou teu beijo Eu puxo o cabelo Te taco sem medo Me envolvi com as cretina da rua Agora eu bebo Sou tudo na madruga Tá com medo Foi do medo Ela pede dentro Tá com medo Foi do medo Ela pede dentro Mas eu tava na rua, na água De foco e de radinho Não me avistou do nada Chegou com os babinhos Acho que eu caio na lábia Pediu pra sentar E saiu na drogada Mas eu tava na rua, na água De foco e de radinho Herculano na farra Chegou demais Acho que eu caio na lábia Pediu pra sentar E saiu na drogada A férias é ele É Netinho Show Balança Show e Portes A melhor do Brasil Uh! A loja de dois de olho Dá deus e meu monteão Fica espert É R resonates Rati Do Do